Jornal Correio do Sul TV, oferecimento Paiol Moda Country, Pesadão Auto Elétrica e Acessórios, Recanto Ouro Verde, T Produções, Rodeio e Companhia e Voo Telecom. Alô, amigo internauta, depois de um período de férias, estamos de volta neste ano de 2024, sempre trazendo para você informações aqui de Naviraí e da nossa região. E você vai ver nessa primeira edição do ano, governador em exercício, visita Naviraí, lança e entrega obras, conselho tutelar em poça eleitos em 2023 e gerente destaca ações de sua pasta para 2024. Tudo isso rapidinho depois desse comercial. Internet a gente tem para você Internet voa, internet da melhor maneira Em casa do trabalho, tablet ou computador Internet voa, internet que já conquistou Internet voa, internet voa Onde a conexão acontece Internet é voa, ligue agora 34617154 ou mande um WhatsApp para 996061645 Iniciamos esta edição com o governador em exercício que esteve recentemente aqui em Naviraí, quando entregou obras Veja A questão da rodovia tão importante, a balsinha, investimento de mais de 80 milhões e assim Mato Grosso do Sul Nos 79 municípios, governo municipalista, governo Eduardo Rido, levando o desenvolvimento e investimentos para toda a região e principalmente para a nossa região, Conesus, subfronteira do estado A lógica do municipalismo que é vitoriosa Reinaldo foi o primeiro governador de estado a eleger um sucessor e o fruto desse resultado foi o trabalho exatamente realizado em todos os municípios do estado Então não tem dúvida nenhuma que é uma política vitoriosa e essa política é a política de você ouvir prefeitos, vereadores, ouvir a comunidade e realizar nos municípios aquelas obras que são importantes do ponto de vista da população Você está planejando fazer live com qualidade? Conheça a produtora Che Produções em Naviraí Ela está há mais de 20 anos no mercado e tem toda a estrutura para atender Naviraí e região Maiores informações 67-999-74-9649 Che Produções, qualidade e tecnologia Prefeita destaca a visita do governador e frisa a parceria para a realização de projetos para o município de Naviraí Veja Falamos aqui sobre o Instituto Médico Legal para atender toda essa região de Naviraí Que a gente não tinha um local específico, né? Foi falado também sobre a rede de esgotamento sanitário Que são quase 60 quilômetros de esgoto que está sendo realizado aqui em Naviraí pela empresa Sanessul Falamos sobre a Avenida Mato Grosso Que é uma das principais entradas da cidade Investimento também Parceria com o governo do estado E também não posso deixar de citar o Nelsinho Tradi Nos fornecendo infraestrutura para a iluminação pública Falamos também sobre o investimento da ampliação da pista do nosso aeroporto Que vai nos facilitar, mas ampliar novas portas para empresários Para novos olhares para Naviraí Pois através dessa ampliação dessa pista Nós poderemos receber voos maiores Por que não voos comerciais? Enfim, a gente inicia o ano cheio de boas notícias para a nossa população Não só de Naviraí, mas região Que aí é um governo que a gente sempre sabe que atua pelos 79 municípios E hoje, mais uma vez, agradeço ao governador de exercício Barbalzinha Por estar presente conosco, dando essas excelentes notícias Vai fazer uma festa, casamento, aniversário, confraternização ou reunião de negócios? Conhecem Naviraí Chacra de Recreio Ouro Verde Amplo estacionamento, som ambiente, mesas, cadeiras, banheiros masculino e feminino Mesa de bilhar, uma moderna piscina com cascata Parque infantil, churrasqueiras, fogão, geladeira e freezer Tudo isso para que seu evento seja um sucesso Chacra de Recreio Ouro Verde Fica na Avenida Amélia Fucuda, próximo ao Parque de Exposição Telefone para reservas É o 679-9923-1312 Chacra de Recreio Ouro Verde Quem conhece, jamais esquece Prefeito de Itaquiraí, vizinha cidade, aqui do nosso município Também falou com a nossa equipe sobre a visita do governador na região Veja Hoje pela manhã lá em Itaquiraí, nosso governador em exercício O Barbalzinha estava lá lançando alguns compromissos Dando autorização de licitação também Para a gente fazer a revitalização da nossa praça Que é um cartão postal para Itaquiraí Toda a nossa população, todos os munícipes ali Tem a utilização da praça E a gente já sabe que com o tempo Essas obras ficam e se deterioram Então nós estamos lançando uma revitalização da praça E assumindo um compromisso da unidade do Corpo de Bombeirão Onde o município vai aportar toda a construção com o terreno E o Estado assumindo um compromisso com o efetivo E toda a equiparação de caminhões, veículos, lanches Enfim, para fazer o atendimento Itaquiraí cresceu bastante Nós temos o Porto Santo Antônio Nós temos a Praia da Amizade Que é um polo de turismo a ser explorado E que nós já estamos explorando Então a necessidade da nossa unidade do Corpo de Bombeiro Ela vem como uma luva para toda a sociedade de Itaquiraí Paiol Moda Country Com as melhores marcas do mundo country Moda masculina, feminina e infantil Sempre com o melhor preço da região Localizada na Rua Lagoa 188 Centro em Naviraí Fone 0 operadora 67 34614835 Você também pode fazer as suas compras pelo WhatsApp 0 operadora 67 996220978 Parcelamos dos cartões em até 10 vezes sem juros Enviamos para todo o Brasil Paiol Moda Country Você no seu melhor estilo Médico legista fala da importância em se ter um núcleo regional de medicina legal Aqui em Naviraí Esse local foi inaugurado e em breve estará em funcionamento Veja Bom, era uma necessidade da região que tivesse um local digno Para atendimento da população Para atendimento dos corpos Para que fosse feita uma perícia digna e adequada A gente chegar a uma resposta para a polícia, para a sociedade De crimes, de problemas relacionados à violência Que geralmente é o que a gente trata Nós atendemos a região toda Que compreende Mundo Novo, Eldorado, Itacuru, Japorã, Iguatemi Naviraí e Itaquiraí Então são bastante cidades É uma população volumosa E que infelizmente acaba tendo também um índice de violência grande Atenção na Naviraí região A CEA Casa dos EPIs Chegou para gerar os acidentes de trabalho É especializada em equipamentos de segurança Oferecendo todos os tipos de equipamentos individuais e coletivos Além de higienização e sinalização Tudo para que a sua empresa tenha produtividade e rendimentos sem acidentes Kits de primeiros socorros Botas e botinas Luvas Aventais Máscaras Capacetes Óculos Caneleiros para colheitas e plantios Repelentes e protetores solares Capas de chuva Além de todo equipamento para a área de defensa CEA Casa dos EPIs Avenida Melha Fucuda 255 Sala Arra No centro de Naviraí Telefones 34617284 Ou 99925 0269 Na semana passada aconteceu na Câmara Municipal aqui do nosso município A posse dos eleitos para o Conselho Tutelar O presidente da Comissão Eleitoral falou com a nossa equipe sobre esse assunto Veja Nós tivemos no ano 2023 o processo de escolha dos conselheiros tutelares para o período 2024-2027 Esse processo começou com a inscrição dos candidatos, seleção, processo de escolha pela população E foram escolhidos 17 pessoas que foram classificados para participarem do conselho Porém, uma das etapas também é a formação Nós tivemos a formação e na formação somente 10 participaram Então esses 10 é que vão compor o conselho Tendo 5 efetivos e 5 suplentes Agora no dia 10 de janeiro Nós estamos empossando esses conselheiros efetivos Que vão durante esses 4 anos Trabalharem em prol dos direitos das nossas crianças, dos adolescentes Na orientação, na fiscalização Ou seja, no acompanhamento do cumprimento das leis Que protegem as nossas crianças e adolescentes Nós queremos em nome do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes Desejar a esses conselheiros empossados um trabalho de sucesso Que eles possam cumprir com as determinações da lei E que eles possam continuar fazendo esse serviço essencial para a nossa sociedade Com sucesso, com responsabilidade E nós estamos em nome do Conselho Nos colocando à disposição dos conselheiros Para sempre estar apoiando, acompanhando E defendendo o trabalho do Conselho Tutelar de Naviraí Conectar o mundo a você Isso é bem fácil de acontecer A melhor internet a gente tem para você Internet voa, internet da melhor maneira Em casa do trabalho, tá pro teu computador Internet voa, internet que já conquistou Internet voa, internet voa Onde a conexão acontece Internet voa, ligue agora 34617154 Ou mande um WhatsApp para 996061645 A única mulher no Conselho Tutelar também falou com a nossa reportagem Veja Então, com relação à nossa posse do Conselho Tutelar, né E eu como Conselheira Tutelar, a única mulher, né Então assim, eu só tenho que agradecer a população, né A todos que me deram esse apoio, né E dizer a importância que tem do Conselho Tutelar E que muitas pessoas às vezes não tem esse conhecimento, né Da legislação, né Que a gente tem que defender o Conselho, né A criança e o adolescente Então é muito importante, né Que todos conheçam a atribuição do Conselheiro, né Ou seja, a atribuição do Conselho Tutelar, né Em defender a criança e o adolescente E nós estamos aí pra isso Tivemos a posse no dia 10 de janeiro, né Já estamos aí em trabalho, né As demandas estão, é bastante, né E eu amo trabalhar com criança e com adolescente, né E eu tô aqui pra dar de tudo, né De mim, né Trabalhar com amor, com coração, né A essas famílias, a essas crianças Que precisa do nosso apoio, do nosso conselho Da nossa orientação, da nossa informação Que a gente passa pra essa criança e pra essa família Estamos prontos pra isso E agradeço muito de todo o coração A todo o pessoal que me der esse apoio Não vou falar nomes, porque são muita gente, né Então só tenho mesmo que agradecer Obrigada a todos, que Deus abençoe a cada um de nós E que a luta continua E nós estamos firmes aí, quatro anos aí Pra vencer essa batalha E dar de tudo de bom Pra nossas crianças do Brasil Vai fazer uma festa, casamento, aniversário Com fraternização ou reunião de negócios Conhecem na Viraí Chacra de Recreio Ouro Verde Amplo estacionamento Som ambiente Mesas, cadeiras Banheiros masculino e feminino Mesa de bilhar Uma moderna piscina com cascata Parque infantil Churrasqueiras Fogão Geladeira E freezer Tudo isso para que o seu evento Seja um sucesso Chacra de Recreio Ouro Verde Fica na Avenida Amélia Fucuda Próximo ao Parque de Exposição Telefone para reservas É o 679-9923-1312 Chacra de Recreio Ouro Verde Quem conhece, jamais esquece Ainda falando sobre o Conselho Tutelar Membro reeleito Fez seus agradecimentos Veja Quero agradecer Primeiramente A sociedade naviraiense Pelo voto de confiança São mais quatro anos de trabalho Que vem por aí E continuar fazendo esse trabalho Que a gente vem desenvolvendo Junto ao Conselho Tutelar A gente sabe que É um trabalho muito difícil É um trabalho que exige muito Do Conselheiro A gente sabe que Ainda existe uma Uma pequena minoria Da sociedade Que não Que não ainda não Não conhece O O trabalho do Conselheiro Tutelar E é o que é um trabalho E que a gente preza pela família Pesa pelo bem-estar da criança E do adolescente E que não é um órgão De certa forma punitivo É um órgão de aconselhamento De mostrar para as famílias O caminho De poder garantir Os direitos da criança E do adolescente E nós estamos à disposição Reforçando aí Que o Conselho hoje Está mudando Para uma estrutura melhor Estamos em mudança Estamos indo para a Avenida Mambai Número 113 Para melhor atender A sociedade naviraiense É essencial Nada que nós fazemos Não é algo que Que é inventado por nós Existe uma lei Existe um Uma Uma Organização Que Que nos respalda A garantir esses direitos Então a criança e o adolescente Tem os seus direitos E deve ser garantido Você está planejando Fazer live com qualidade? Conheça a produtora Che Produções Em Naviraí Ela está há mais de 20 anos No mercado E tem toda a estrutura Para atender Naviraí E região Maiores informações 67 99974 9649 Che Produções Qualidade E tecnologia Nessa quarta-feira O gerente De desenvolvimento econômico Recebeu a nossa reportagem E falou Sobre as ações Que estão agendadas Para este ano Veja Primeiro dizer Que é uma satisfação Muito grande Poder falar Da Secretaria De Desenvolvimento Econômico Turismo E Agricultura Familiar Então Como a gente Vem trabalhando Durante esses três anos Aqui à frente Da administração Com todo o apoio Com todo o carinho Da prefeita Raiza Matos Esse ano De 2024 Nós também Preparamos As nossas ações Para que possamos Fazer com que o público Com que Naviraí Participe mais Cada vez mais Dos nossos eventos Nós vamos fazer O segundo festival De churrasco Que será lá No parque de exposição Vamos abrir Vamos abrir três vagas De churrasco Ou de coisas Diferentes Para pessoas De fora De outros estados Que queiram vir Mostrar O que tem de diferente Eu acho que isso É salutar Para a nossa população Nós vamos fazer Também esse ano Lá no Porto Caioá Porto Caioá Com evento Com show nacional Com barracas Com tendas Com comida Então a gente Vai priorizar O Porto Caioá Para atender O nosso distrito Que a gente Gosta tanto E que tem Tanta beleza natural E nós queremos Mostrar O turismo Não só Para o Naviraí Mas também Para os outros estados Então a gente Quer fazer um evento Muito grande Que envolva O Paraná E um pedaço De São Paulo Nós vamos fazer Também Esse ano O sexto Festival de pesca Rio Amambai E o terceiro Campeonato de pesca Mirim Nós estamos trabalhando Eu estive Conversando com a prefeita E levei Todas as ações E ela Deu todo o suporte Para que nós Pudéssemos Pudéssemos Dar sequência Nessas ações Esse ano A Feira do Galo Completa o primeiro ano Dia 12 Agora de fevereiro A prefeita Agraciou O domingo de manhã Com um show Prata da Casa Nós resgatamos A Feira de Rua Para trazer Para a população O povo gosta Da Feira de Rua É um local de encontro É um local de bate-papo E nós fizemos Com que Essa feira voltasse Então dia 12 de fevereiro Estaremos completando Um ano Com um show Prata da Casa Eu tenho certeza Que a população Vai gostar Antes de encerrar Essa nossa primeira edição De 2024 Lembrar Você amigo internauta Que durante o ano passado A gente fez Matérias Em várias cidades Do Mato Grosso do Sul E também No Paraná Se você quer O seu evento Aqui No nosso canal Principalmente O rodeio Esse é o telefone Que está aqui Um abraço E até a próxima Quarta-feira Jornal Correio do Sul TV Oferecimento Paiol Moda Country Pesadão Autoelétrica E acessórios Recanto Ouro Verde Tê Produções Rodeio e Companhia E Voo Telecom Rodeio e Companhia